Priscila A Economizando o dinheiro Economizando o dinheiro Como ter porta colorau Às vezes você compra colorau e sabe que não pode deixar no pacotinho Porque pode derramar, virar e virar barata, aranha, mosca e etc E depois você pode até ingerir ele, depois que essa bicharada depois passou Como? Como? Como resolver esse... Eis a solução A solução é muito simples Você pode pegar essa embalagem de vitamina vazia, como tem aí Como eu estou mostrando aí no vídeo E usar essa embalagem, lavar ela, tentar tirar o grude Porque esse grude dessa embalagem é muito forte Eu tive que esfregar duas vezes com a esponja Vocês tem que saber que o grude dela é muito forte Eu tirei com a esponja, existem outras técnicas para tirar Mas eu tirei com a esponja, pode tirar com bombril também, é muito útil E você lava por dentro e por fora, limpa, com pano seco e limpo Ok? E depois você despeja o colorau dentro dela Se possível usar um funil e ajudar muito E cuidado para não derramar Porque desperdício de comida não é o que a gente quer E aí você viu o vídeo Eu transformei em uma embalagem de vitamina Que iria para o lixo Depois de higienizada, é claro Legal essa dica, né? Então se gostou, dá aquele like Clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo E clica nessa seta aí embaixo do vídeo De compartilhar e compartilhar com alguém Para ensinar essa dica legal para alguém Se inscreva no canal Priscila A Clica aí embaixo do vídeo Aí embaixo do vídeo está em vermelho Inscrever-se, clica aí E se ativa o sininho para receber as notificações de dicas mais legais como essa Me sigam lá no Instagram Arroba canal Priscila A Bye bye babies Peace